Se você não percebeu ainda, os tempos mudaram. O estilo de liderança autoritário, baseado na hierarquia, aquele modelo mais tradicional, isso não funciona mais. As novas gerações no trabalho, essa mudança cada vez mais acelerada de tudo, internet das coisas, inteligência artificial, o movimento dos freelancers aí nos Estados Unidos, já 50% do mercado de trabalho vai ser freelancer em 2020, não é daqui 10 anos, então tudo isso, todas essas revoluções digitais em todas as áreas da nossa vida estão criando um contexto de muita mudança, que se a gente continuar com um modelo organizacional, um modelo de liderança baseado em princípios que funcionaram muito bem durante 100 anos da nossa vida, não faz sentido mantê-los hoje dentro desse contexto tão frenético de mudança. Mas eu não quero repetir aqui tudo que você já sabe em relação ao futuro do trabalho, mas eu quero te ajudar a questionar todo esse modelo de liderança mais tradicional que a gente está vendo aí na maioria das empresas, para que você adote talvez um modelo mais participativo, mais colaborativo, onde você coloque as pessoas no centro disso tudo e não trate empregados, parceiros, colaboradores, fornecedores como apenas peças de uma grande engrenagem. Todos nós somos seres humanos, então se você não humanizar o seu estilo de liderança e trazer novas técnicas aí para seu modelo organizacional, muito provavelmente você irá morrer. Se você é novo por aqui, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital e meu objetivo aqui é te ajudar a viver uma vida exponencial. E uma das empresas que eu sou sócio é a Semco Style Institute, que é um instituto que nasceu na Holanda, lá em Amsterdã, em parceria com o Ricardo Semmler, que é uma das maiores referências dentro do universo e do futuro do trabalho, é um grande visionário que revolucionou a sua empresa a Semco lá nos anos 80 e desde então há 40 anos vem implementando um estilo de liderança muito mais democrática, participativa, baseado na autogestão, na confiança, na transparência, em vários valores aí que permitiram que a Semco crescesse absurdamente nos últimos anos, uma média de 47% nos últimos 20 anos, além de ter um turnover, que é a rotatividade das pessoas abaixo de 2%, ou seja, não é algo apenas para deixar as pessoas felizes, mas tem um impacto tanto no negócio, no business, na performance, quanto no engajamento e na felicidade das pessoas. E dentro da jornada da Semco, ele foi, na verdade, distribuindo poder de decisão, autonomia, empoderando as equipes, que eram compostas por operários de fábrica, né? A Semco, ela nasceu com 90 pessoas, ela expandiu até 5 mil pessoas e era gente da indústria, depois o Grupo Semco foi diversificando, foi trazendo o Hotel Cinco Estrelas, como o Hotel Botanic, escolas como a Lumiar, que tem um modelo também super diferenciado de educação, até consultoria, treinamento, então tem muita coisa legal aí, sempre seguindo esse modelo organizacional mais inclusivo, participativo e horizontal. Uma empresa que tinha um faturamento de 4 milhões de dólares anuais, passou para 212 milhões, então, realmente é algo que funciona, porque essa é uma dúvida de vários líderes, né, que pensam em manter o modelo tradicional, porque é o que eles conhecem, é a dúvida de, pô, qual o impacto no meu negócio, não quero só fazer coisas aqui para que as pessoas fiquem felizes, mas você deve entender que esse é o novo modelo, não só para engajamento, porque a coisa mais importante de uma empresa é a sua cultura e as suas pessoas, mas também tem um impacto gigantesco no negócio, para permitir assim um contexto de constante inovação, constante reinvenção, porque se a gente mantém a mesma pegada, hoje em dia, no contexto de mudança acelerada, simplesmente o negócio, ele não consegue sobreviver. Então, por isso que é um modelo que faz muito sentido, eu vou explicar aqui para você alguns dos princípios e das práticas por detrás deste modelo organizacional que a gente vem ajudando aí várias empresas pelo mundo. Hoje a Cinco Style Institute está presente no Japão, na Índia, na África do Sul, na Bélgica, estamos expandindo agora para Escandinávia, Alemanha, Espanha, então os princípios são universais. Espero que você conecte com alguns deles para revolucionar a sua maneira de liderar. O primeiro deles é confiança, né, tudo deve ser baseado na confiança, na transparência, no centro do modelo organizacional e também a noção de tratar adultos como adultos, como crianças, porque infelizmente a maioria dos gerentes e chefes e diretores, eles tendem a tratar a sua equipe como crianças. E quando você trata alguém como criança, como você acha que ela vai se comportar? Como uma criança. A gente esquece que todas as pessoas dentro de uma empresa são adultos responsáveis fora da empresa. Eles criam a sua família, são responsáveis pelas finanças pessoais, eles compram uma casa, pagam seu carro, administram ali todas as finanças da família, mas quando chega na empresa a gente acredita que eles não são capazes de fazer o mesmo. Então a gente esconde informação, não compartilha, a gente faz microgerenciamento para saber o que eles estão fazendo, quando eles estão fazendo, o que eles estão integrando. A gente fica regulando o horário de entrada, o horário de saída, né, você tem que botar o dedinho ali com a digital para saber que horas você começou a trabalhar nessa falsa ilusão de controle. Então quando a gente faz isso tudo, a gente trata o outro como criança. E como consequência, a pessoa também vai agir como criança. E essa desconfiança, essa falta de alinhamento entre empregador e empregado, né, essa relação quase de combate, ela é muito nociva para o crescimento da empresa. Então você precisa começar sempre pela confiança, pelo nível de transparência, criando um ambiente aí de psychological safety, né, de segurança psicológica para que as pessoas possam assim confiar em seu parceiro, no seu chefe, no seu subordinado e não criar esse espírito aí um contra o outro. Outro princípio é você combater todas as burocracias desnecessárias dentro da empresa, sempre com senso comum e com controles alternativos que permitam que os líderes continuem no controle, mas sem necessariamente controlar as pessoas, porque tem uma diferença muito grande entre being in control and controlling people. Por exemplo, empresas aí bilionárias que criam processos internos de auditoria e de controle onde o CFO, um cara que a hora homem custa milhares de dólares, ele precisa validar todas as despesas, às vezes despesas de almoço de 100 reais, de 50 reais, ou uma viagem de 200 reais, uma passagem aérea, às vezes precisa da validação de um CFO. Na maioria das vezes a conferência do almoço pelo CFO sai muito mais caro para a empresa do que o custo do almoço em si, então pensa nisso porque você está perdendo dinheiro aí na mesa. Então olha que loucura, tem empresas assim, eu já vivi em algumas delas e isso cria um engessamento da empresa e uma falta de autonomia absurda que custa muito dinheiro para a empresa. Então você pode fazer um exercício de identificar vários desses controles internos e ver quais são desnecessários, quais são estúpidos, porque simplesmente alguém criou esse controle há muito tempo e as pessoas vêm replicando sem mesmo se questionar. Então uma tecnologia muito simples é você perguntar o porquê desse controle existir três vezes em sequência. Se você conseguir responder as três vezes o porquê desse controle existir, beleza, mantenha-o. Mas se você não conseguir responder de forma realmente satisfatória, elimine, troque, mude, adapte esse controle para deixar uma organização mais ágil, muito mais flexível. Outro princípio é você criar um espaço para autogestão florescer, você capacitar as pessoas para que elas possam tomar as boas decisões de forma autônoma. Então aqui é o princípio do self-management, que tem muitas empresas adotando esse modelo, que é um modelo onde não há chefes na empresa. E uma referência muito legal, caso você ainda não tenha visto, é o TED Talk do Ricardo Semler. Ele fala sobre uma empresa quase sem regras, né? Então dá uma olhadinha aqui, eu vou botar o link na descrição, porque é muito essa questão de você criar um ambiente de trabalho onde as pessoas sejam 100% autônomas e capazes de tomar as suas próprias decisões, tendo uma clareza muito forte das responsabilidades e quem faz o quê, porque isso nos leva ao quarto princípio, que é a questão do alinhamento extremo entre todas as pessoas relevantes na empresa. E a autogestão só funciona se você tiver esse alinhamento, se tiver uma clareza muito forte dos papéis de cada um, das responsabilidades, porque você não vai ter um chefe dizendo o que cada um tem que fazer. Então as pessoas têm que ter esse alinhamento entre elas, entre os pares, também com as pessoas abaixo, com pessoas acima, não necessariamente todas as organizações autogeridas são 100% horizontais, tem às vezes três níveis hierárquicos em vez de 8, 10, 12, como a gente vê na maior parte das empresas tradicionais, mas é muito importante que esse alinhamento seja não só entre os empregados, entre as pessoas da empresa, mas também com todos os atores externos, fornecedores, parceiros, cliente final, como você vai envolvê-lo, escutá-lo melhor, trazê-lo para o processo de inovação, por exemplo, também. Então esse alinhamento é fundamental para que a autogestão aconteça, porque não vai ter ninguém dizendo o que o outro tem que fazer. Essa clareza deve estar 100% alinhada com todos os atores principais. E não só em termos de quem faz o que, mas também o que é esperado de cada um. Então o alinhamento de expectativa vai ser fundamental. Isso tudo vai permitir que o quinto princípio seja aplicado, que é o da inovação criativa, onde a inovação ela surge não só de cima para baixo, mas de baixo para cima, nas laterais, não importa de onde vai surgir a melhor ideia, o que importa é a qualidade da ideia, que pode vir do chão da fábrica ou pode vir de um gerente. Mas o importante é que não tem mais ordem e hierarquia de inovação. Isso tudo apoiado pela experimentação e uma mentalidade de aprendizado contínua. Você deve tornar a sua organização uma Learning Organization, uma organização que aprenda constantemente com seus erros, com os fracassos e com suas vitórias, implementando aí uma série de modelos de retrospectiva, onde você consiga trabalhar de maneira mais ágil com as suas equipes, sempre tendo clareza do que deve ser feito, do que foi feito, do andamento, do status e também do que poderia ter sido melhor. Então essa mentalidade ágil aí é muito importante e um dos princípios fundamentais, voltam lá para o primeiro que eu falei, que é a confiança. Você ter um ambiente de Psychological Safety, de segurança psicológica, para que as pessoas possam tomar risco, possam inovar, empreender internamente e assim conseguir sobreviver, não só sobreviver, mas crescer de maneira sustentável e de repente até exponencial no mercado. E qual o impacto disso tudo para você como líder? Se você não mudar a sua mentalidade, os paradigmas que talvez a sua empresa hoje estejam vivendo de maneira mais tradicional, num formato que fez muito sentido durante 100 anos e levou várias empresas à liderança, mas que hoje em dia não funciona mais. Então se você não mudar, olha o que aconteceu com as Kodaks, Blackberries, Blockbusters da vida aí, todas essas empresas que eram verdadeiros impérios foram por água abaixo. Então você precisa se reinventar como líder, como chefe de equipe, como manager. Você precisa adotar uma postura mais humana de liderança, mais voltada para o coração e menos para a mente, voltada mais para a participação e empoderamento. Com mais autonomia, você deve superar o seu ego e distribuir mais o poder à informação porque não adianta nada ficar concentrando tudo em você. Você precisa confiar mais nas pessoas e acabar com esse sentimento de empresa versus empregado. Compartilhe todas as informações estratégicas para que as pessoas possam sentir parte do negócio, aquele senso de dono, que você possa sim educar também as equipes porque não adianta nada compartilhar a informação se você não sabe ler ou entender a informação. Então sempre preste atenção no componente educação. Dê mais flexibilidade, não importa da onde as pessoas estão trabalhando, como estão trabalhando, com quem estão trabalhando, o importante é que elas entreguem o que foi demandado e acordado com elas no prazo estabelecido. Então não foque tanto no como e no onde, mas sim o que e quando. Abrace a vulnerabilidade, abrace os erros, os fracassos, eles são parte fundamental da jornada. Não esconda seus erros e a poeira, não bote ali debaixo do tapete, tenha orgulho do que você fez e leve os aprendizados para a próxima etapa. Eu espero que você tenha conectado com alguns desses princípios que eu compartilhei aqui, que se você for um futuro líder de empresa ou esteja começando a sua empresa agora, se questione, leve alguns desses ensinamentos para você, veja como adaptar dentro do seu contexto porque esse modelo é um modelo muito mais sustentável, é um modelo muito mais voltado para pessoas e seu negócio depende de pessoas. Não trate pessoas como objetos, como peças de uma grande engrenagem, isso é um erro. Você deve tratá-los como pessoas completas, verdadeiras, com sentimentos, com expectativas, sonhos. Então traga essa conversa para o seu dia a dia, não foque apenas em performance porque nós não somos robôs. Os robôs estão vindo de bicho aí, mas as pessoas têm a parte criativa e humana que nunca será substituída. Então espero que tenha curtido esse vídeo aqui, essa mensagem sobre liderança. Se curtiu, dê o seu like, dê seu comentário aqui embaixo porque esse vídeo não acaba por aqui. A gente pode continuar trocando ideia aqui embaixo nos comentários. Então vai lá, bote sua pergunta porque assim eu também vou identificando outras áreas e assuntos para poder criar mais conteúdo para você. Se você curte esse tipo de assunto, me segue lá no Instagram, que eu compartilho diariamente hacks sobre liderança, sobre estilo de vida, sobre reinvenção de carreira. Eu não tenho dúvida que vai te ajudar aí nessa jornada. E se você gosta de vídeo com essa pegada, dá uma olhada no canal porque eu vim falando muito de dois conceitos. Do Lifestyle Hacking, da reinvenção do estilo de vida, mas cada vez mais sobre o Leadership Hacking, que é a reinvenção da liderança com vários modelos aí que vão te trazer uma sustentabilidade para a sua empresa e para o seu estilo como líder, beleza? Então a gente se vê na próxima. E aí E aí E aí E aí E aí